Bom, é o seguinte, na conversa hoje de mulher, nós estamos numa pauta muito interessante. O que é que pode repelir e o que é que pode aproximar as pessoas? A gente falou muito sobre tudo que pode afastar as pessoas, tudo que pode se tornar indigesto para as pessoas e pode, de repente, limitar você e tirar você de um tempo bom de convivência, fazer com que você tenha mais trocas, mais oportunidade de ser feliz. E, às vezes, o outro tem um papel meio que de esmeril na nossa vida, sabe? Sabe o esmeril? Tá vendo? Aquela ferramenta que lapida, que fica assim, e você põe ali uma ponta ali, aí, de repente, o esmeril dá um jeitinho, assim, e dá aquele bolear. Tem gente que tem esse papel de esmeril na nossa vida, né? Papel importante. Você chega junto, assim, ele vai... Aí, tirou aquela pontinha, né? No começo, até doeu, mas... Ô, esmerilzinho bom! Então, é legal você entender que, muitas vezes, algumas coisas precisam ser percebidas e você precisa se dar conta e isso não quer dizer que não há um convite aqui para você se deformar, né, pastora Gisela? Assim, do tipo, deixe de ser você mesmo, só para agradar os outros. Na nota disso, é que você... Acho que você seja confortável, né, para o outro. Sim, agradável, colhedor. Isso, não é aquela pessoa que procura sempre cabelo novo, né? Cabelo novo não vai achar, né? Mas se tem alguma coisa... O cabelo novo é ótimo, eu já tinha ouvido. Eu nunca ouvi, não. Mas não é... E deixar a pessoa à vontade com você, entendeu? O que me aproxima muito das pessoas é sentir que eu posso ser eu mesma, que eu não vou estar com uma pessoa que não vai me julgar, que não vai... Não, eu fico todo o tempo aquela coisa empurradinha falando, não vai me repelir, mas também não vai me aproximar, entendeu? E eu também fico empurradinha falando direitinho, né? Mas não, quando você está falando com alguém que vai te criticar e que vai... E que pode até falar algo para mim, olha, isso é melhor, faz assim, mas é diferente, onde eu fico à vontade, onde não há crítica, eu não gosto de julgamento, né? E o que... Eu acho que isso... Eu sinto muito isso, isso me aproxima, ter confiança no outro, porque repelir para mim é quando eu sinto julgamento, aí eu tenho uma resistência, aí só o amor inundando do Senhor, e aí realmente você caminha quantas milhas for. Mas hoje é para a gente se conscientizar, o que eu faço e que afasto o outro, né? O que eu faço e que aproxima? Vamos embora fazer, né? É acolher o outro. Eu estava falando por causa do que marcou a pastora Márcia, se você está na sua casa, antigamente eu era assim, eu arrumava tudo, aonde a pessoa ia, eu ia atrás, gente, ridículo. Aí eu arrumava as coisas, não sei o quê, não, deixa ficar na sua casa, depois você arruma, mas acolhe o mais importante é a pessoa que está ali com você, você está recebendo a sua amiga, você está recebendo uma família, depois você... Isso bem no iniciozinho do casamento, né? É, não, mas é tão interessante assim, a gente pensar, exatamente isso que você está propondo aqui, o que é que aproxima a gente dos outros, também pode ter o reflexo do que aproxima os outros da gente. É. Né? Neide, o que aproxima você? O que faz você se achegar assim? Não, muita coisa, aquilo que ela falou, a idade, né? Eu acho que uma palavra que é essencial aqui é o respeito, né? Quando você falou, respeitar as diferenças, né? Quando você fala assim, ah, muita coisa não me agradava, eu ia arrumar, tem coisa que não agrada, mas a gente tem que respeitar os passos do outro, né? E eu tenho aprendido isso na minha vida, também na prática, porque eu sou ligada em 220, a minha filha em marcha lenta. Então, trabalhar do Senhor. Deus me viu aí. Não, o Tudjara me mandou uma mensagem assim, Deus nos aproximou, exatamente isso, porque você é 220, eu sou marcha lenta. Assim, pra gente já está aprimorando uma outra mesmo. Quantas vezes eu tenho que desacelerar com ela e ela tem que correr um pouco pra chegar perto de mim. Então, é assim, cada dia, é o caminhar, é respeitar isso. Eu tenho aprendido isso na prática, sofrendo pouco, porque às vezes a gente vai, né? Porque é sempre impor a nossa vontade, nem sempre é assim. Isso é respeito, né? Saber que o outro é diferente, mas que eu posso... E quanto mais você apontar onde ela está errando, mais ela tem dificuldade pra mudar. O problema é de ser mãe de psicóloga, essa coisa. Eu venho com a teoria completa, vou sentar aqui, aí eu desisto na metade. É mais ou menos assim, sabe? Ah, que grande. Porque não é assim. Ler o livro tal, eu falo, ah, não, chega. A minha prática já é mais ou menos assim. Mas é isso, respeitar, né? E outra coisa que eu queria falar, que a gente investe em tanta coisa e a gente não tem investido muito nos nossos relacionamentos, né? Relacionamentos significativos. Algo que realmente é prioridade. Tem que passar essa prioridade da vida da gente, né? Eu queria perguntar, eu vou deixar pra perguntar, Daniela Azevedo, eu vou perguntar pra você também, mas antes, enquanto você tá pensando aí, a gente vai perguntando aqui pras meninas aqui, o que é que te aproxima, o que é que te faz se aproximar e o que é que você realmente assim, às vezes chega e diz assim, não, isso aqui me afasta, isso aqui me aproxima. Viu, Daniela Azevedo? Ok. Vai pensando aí, enquanto a gente tá aqui. Agora, isso que a Neide falou, é muito interessante. Amizades é essa coisa significativa, né? Construir isso, investir nisso, viver isso. E é muito legal, porque amizade significativa, ela realmente, a palavra significado, né? É tão boa. E é realmente aquela palavra que é aquela amizade que te deixa tranquila, né? Confortável. A bastante coisa que eu tô lembrando, eu te conhecia daqui, a gente juntos e fui aprendendo, fui sendo ministrada e a amizade também foi aumentando. Lembra, a primeira vez que eu fui na sua casa, eu sentei no chão e comecei a brincar com o Pepe. Foi. Porque a pessoa que é espaçosa, assim, a ponto de espaçosa, que eu digo assim, não, que tem coisa que é ruim, né? Espaçosa. Mas assim, você me deixava tão à vontade que eu na sua casa é como se eu tivesse indo sempre. Eu cheguei lá e aquilo que eu sentia com você, eu mostrei com o meu corpo, né? Porque eu mesmo me estranhei, depois eu tava no chão. Brincando com o Pepe? Tirei o sapato, coisa que eu não faço em lugar nenhum, tirei, sentei ali com o Pepe e comecei a brincar no chão. Quer dizer, por causa da liberdade que já há, isso não tem preço. E eu tomei conta da chave na casa. Eu sempre ia, tomou conta da chave, cada um na sua função. Foi. A Joyce, a Joyce encontrou, a Joyce pegou o puff, botou os pés no puff. Foi. Foi. Três pés de queio, ó. Mas assim, eu acho muito lindo, e eu vejo na vida da pastora, mas que isso é, há algo nela na questão de serviço, de servir o próximo, que eu fico assim, boba com ela. É um negócio que eu fico boba. Ela, amiga, deixa que eu vou lá, deixa que eu faço isso aqui. É um servir, é um doar, é um... Como isso ministra para o meu coração, tá, amiga? Saiba disso. Então, isso aproxima as pessoas, porque Jesus, sendo Deus, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele serviu, ele foi acessível. E ele pegou uma parte difícil, imagina, ele pegou os nossos pés, ele pegou os pés dos discípulos, ele, sabe, ele nos tocou, eu acho que está faltando muito isso também. Então, o que há, o olho no olho, sabe, o sorrir mesmo, o chorar mesmo. Isso te aproxima, é? Então, eu acho que eu vou telefonar para ela e falar assim, olha, você quer que eu pegue o João? Você quer que eu faça alguma coisa? Vamos ser namorados de direito? Glória! Sabe, eu vou dizer para vocês o que me aproxima, o que faz eu me aproximar. E o pessoal que trabalha comigo sabe disso. É a simplicidade. É mesmo. A simplicidade me deixa muito confortável. A simplicidade me dá vontade de estar perto. A pessoa, quanto mais simples ela for... É uma coisa boa, né? Que lindo. Sabe, é gostoso demais, porque me faz, me remete a Jesus, que ele era muito simples, muito fácil. Nada de firula, por isso que eu me aproximei de vocês, vocês são simples, sabe, simples. A gente não fica tentando dourar a pílula para ser melhor. Não, não é assim. Não, esse negócio é cansativo, sabe? O orgulho é cansativo, a vaidade é muito cansativa. A vaidade é muito cansativa. Ai, gente, não dá. Daniela Azevedo, você que não é uma pessoa cansativa. Light, você é light, Dani, light. Fala, fala. Os meus amigos aqui da Twitter falaram que era para eu dizer que o que me aproxima é gente que me convida para comer. Não vou nem falar nada. Eu estou no restaurante, eu estou dentro. Não vou nem comentar nada. E eu falei que você era light, Dani. Eu falo assim para ela, Dani, mais uma foto no Facebook, você sempre comendo. Me chamou para o restaurante, eu estou dentro. Então, acho que pessoas que comem tanto quanto a mim me aproximam. Amiga, é comunhão, você gosta de comunhão, estar à mesa, meu bem, é comunhão. E tem um outro papel da comida, hein? A comida tem um papel relevante. A comida, ela conforta, ela sustenta. Ela engorda. Deixa aqui. Mas até ela engorda. Ela vai falar e não engorda. Fala, fala, Dani. Mas seriamente falando, né? Nem tudo são umas brincadeiras. Eu acho que o que me aproxima são as pessoas cuidadosas comigo. Eu sou filha única, então eu sempre me senti muito acolhida na minha família e com amigos também. Eu acho que quando as pessoas se demonstram preocupadas com a minha pessoa, eu me sinto muito acolhida. Então, isso me aproxima. Agora, também tem um outro lado que me afasta. As pessoas que não são muito próximas a mim, que são muito entronas, cheias de perguntas, querendo saber toda a minha vida. Isso me deixa meio com o pé atrás, assim. Eu fico meio, ih, por que quer saber tanto assim? Você tem que ter tanta intimidade comigo. Mas é basicamente isso. Temos que tomar cuidado. Simancol, né? O remédio de simancol. Simancol, meu pai falava isso. É bom o remédio de simancol. Simancol. Ótimo. Olha, temos versículos que nos aproximam. Uhul! Então, vamos começar. Letícia, me aproxima aí de você. Me ajuda. Sou eu, pastorinha. Pastora Gisela, fala. Palavras agradáveis são como o favo de mel. Palavras cuidadosas, como o Dani gosta. Doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16, versículo 24. Maravilha. Joyce, seu versículo. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4, 8. Maravilha. Agora é, pastora Márcia. Isso. Tudo tem o seu tempo determinado. Não há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu gosto de enfatizar esse tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu acho que isso é muito propício para a gente estar falando. Não deixa de ser um filão colo, né? É. Divino, né? E Neide Pires, qual é o seu versículo? É, o meu está lá em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Aquilo que a gente fala é muito importante. E assim, nesse ritmo de pensar realmente o que pode afastar e cultivar o que pode aproximar, encerramos esse bloco. Voltamos já. Afastamos já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim